Se você está procurando um lugar confiável para comprar smartwatches na internet, acessa ilovekeysstore.com.br É o nosso parceiro aqui do canal. Lembra de usar o cupom FTECH que você vai ganhar um desconto e o canal Fernando Tutor Eisek também vai ficar responsável na sua encomenda até você receber na sua casa. E hoje nesse vídeo, atendendo a pedidos de inscritos aqui do canal Fernando Tutor Eisek, a gente vai estar fazendo um comparativo entre três smartwatches que são bem parecidos. Ivo 13, W46 e W26. Vamos estar mostrando as diferenças, as semelhanças e também, claro, vantagens e desvantagens entre esses três relógios, até porque são os três que estão em alta da linha Ivo. Eu já quero te convidar, se você não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações, seja um membro patrocinador do canal e, é claro, não esquece, deixa nos comentários aí embaixo, independente de valores, qual é de fato um dos três smartwatches da sua preferência. E a gente começa já esse comparativo, claro que eu já tenho o vídeo dos três ali mostrando detalhes, mas como são os três agora aqui, isso juntos, eu vou mostrar para você, claro, já as diferenças na construção e também, é claro, semelhanças e qualidade desses três smartwatches. Está aqui o Ivo 13, para quem quer se situar nesse vídeo aqui, olha, Ivo 13, está aqui comigo, Ivo W26. Lembrando que o W26 já tem uma versão Plus aí, em alguns momentos também vou fazer um comentário sobre essa versão Plus. E esse aqui é o Ivo W46. Como você já pode perceber, os três são bem parecidos sim na sua construção, na sua formação. Eu até acho o seguinte, talvez os chineses aí usaram a mesma caixa do Ivo W26 para construir o Ivo 13, só fizeram uma abertura aqui para o botão Power. E você vê na lateral aqui, olha, falando de botão Power, você pode ver que o Ivo 13 é totalmente completo nesse ponto aqui. Já o W26, ele não tem o botão Power, isso da forma do Ivo 13. Porque, como você sabe, já falei em outros vídeos, o W26, ele liga através do botão Coroa. Se você vira para o outro lado, você vai ver que é bem parecido sim. Ivo W26 e Ivo 13 estão aqui, os dois têm um alto-falante. Levemente, o Ivo 13 tem uma saída de áudio maior um pouco. E depois eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre o teste de chamadas, lado a lado, entre o W26 e o Ivo 13 para ver quem tem a melhor qualidade. E a gente coloca aqui o Ivo W46, um do lado do outro aqui, com o Ivo 13, é a mesma coisa também. Só que o Ivo W46, isso nessa versão, ele não tem nenhum microfone. Como, por exemplo, tem aqui no W26 nessa versão. Existem outras versões do W46 que ele já vem com uma entrada de áudio aqui. Na verdade, que não se usa para nada, porque como você sabe, o W46 você não consegue efetuar e nem receber chamadas. Isso é algo que a gente vai falar mais na frente no vídeo. Mas está aqui sobre construção, estilo. Os três smartwatches são, de fato, bem parecidos mesmo. Está aqui, olha, uma construção sensacional. E é claro, falando também de aparência com o Apple Watch, ambos parecem muito com o Apple Watch. Eu sou aqui com o Apple Watch em mãos, como já mostrei em outros vídeos aqui no canal. Não precisa nem aproximar tanto, você já sabe. A similaridade, de fato, é muito grande em relação à aparência e construção desses relógios. E não esquece, é muito importante, sim, você deixar o seu comentário embaixo qual desses três smartwatches você prefere. A gente segue no comparativo aqui entre eles, uma coisa que eles são bem parecidos, se trata no ponto de tela. É isso mesmo. Esses três smartwatches aqui são parecidíssimos no tamanho de tela. Ivo W46, Ivo 13 são sensacionais. O mesmo tamanho de tela e, claro, a mesma qualidade de tela também. Como você já viu aqui no canal, já mostrei, o Ivo W26, ele foi o pioneiro na questão de tela. Essa tela bonita que esses smartwatches têm agora, o Ivo W26, ele foi o pioneiro. Trouxe essa tela maior, deixando para trás alguns outros relógios aí, mesmo da linha Ivo, que tinham uma tela já no estilo quadradinho, que ninguém mais liga aí, no geral, para esse estilo de tela. Então, se tratando do ponto de tela, os três smartwatches são bonitos demais. Eu vou mudar aqui essa face do Ivo 13, só para você ver. Está aqui, olha. E smartwatches muito bonitos quando se trata nesse detalhe de tela. Está aqui, olha. Qualidade sensacional. E conforme também já falei em outros vídeos, a tela dos Ivos, elas são muito melhores e muito bonitas do que muitos outros smartwatches aí que a gente tem no mercado. O Ivo 13, ele está aqui no centro, no meu lado esquerdo, aqui, olha, está o W26 e aqui desse lado direito está o W46. Questão de construção de tela, são sensacionais. Lembrando que o tamanho de tela aí é 1.75 polegadas dos três smartwatches, deixando para trás aquele tamanho de 1.54 polegadas, que era o estilo daqueles outros Ivos. E falando de tela para você também, a gente vai logo num ponto muito interessante que todo mundo sempre pergunta. E facewatch ou watchface, qual deles você consegue inserir? Como é possível a gente colocar faces no W26, que é esse smartwatch aqui, você não consegue inserir faces. Isso eu falo na versão que foi lançada aí antes de setembro. Nós temos uma versão que foi lançada a partir do mês de setembro e para você saber onde você consegue ver essa informação, eu vou te mostrar aqui sim, nesse vídeo. Está aqui, olha, W26. Nessa linha de smartwatches aqui no W26, que teve o lançamento, por exemplo, aqui, olha, no mês de junho de 2020, não é possível instalar novas faces. Mas se o seu, por exemplo, tem aí a data no mês de setembro de 2020, você já consegue sim através do aplicativo MediaTek. Mas lembrando que eu falei para você no início desse vídeo, inclusive já tem um vídeo aqui no canal já, W26 Plus está aí. É isso mesmo. E no W26 Plus, para quem já está usando, é possível sim você instalar novas faces. No Ivo 13, que é esse aqui, como você sabe, ele vem 50 faces, mas você não consegue instalar novas faces no Ivo 13. Já o Ivo W46, é possível sim você colocar a sua foto aqui na tela, você alterar as faces, é possível sim através do aplicativo Fit Cloud Pro, você consegue sim tranquilamente estar instalando novas faces nesse smartwatch. Então está aí o diferencial, já começando aí para o Ivo 13, W26 e W46, entre eles três, o diferencial nesse ponto de faces. Mas é claro, gente, tem outras qualidades, tem outras diferenças também que a gente ainda vai mencionar nesse vídeo. Uma coisa bem parecida também nesses smartwatches, se trata do menu. Está aqui, olha, Ivo W46, olha só, menu de nove aplicativos. É claro, como você sabe, ele também tem o menu Colmeia, é aquele menu que o pessoal também gosta, que parece inclusive um pouco com o da Apple. Volta aí, esse aqui é o estilo menu Colmeia do W46. A gente vai agora aqui para o W26, você já vai ver sim uma pequena diferença no estilo de menu. Olha só, menu de nove aplicativos, bem parecido sim lá com o menu do Ivo W46. A gente vai mostrar aqui então agora como é o menu Colmeia do Ivo W26. Aqui, olha, menu Colmeia do Ivo W26, já tem o estilo mais fechadinho um pouco, do W46 você viu que ele é mais expandido, então essa aí é a diferença. E a gente vai para o Ivo 13, está aqui, olha, menu de nove aplicativos do Ivo 13, igual aos outros dois também. Você consegue ver que o sistema operacional deles são bem parecidos mesmo. A gente coloca no menu Colmeia agora aqui do Ivo 13 e você vai ver. O menu Colmeia do Ivo 13 de fato é bem parecido sim com o menu Colmeia aqui do W26. E olha só o menu Colmeia aqui do W46 que eu, na minha opinião, só questão de opinião pessoal mesmo, eu prefiro mais esse estilo menu Colmeia do W46. Ainda que você leve um pouquinho para o lado aqui, só para poder você diferenciar, mas o menu Colmeia do W46, na minha opinião, eu acho esse estilo mais legal. E você pode ver também já, a gente aproveita para mostrar o processador. Será que o processador de um é melhor do que o outro? Eu posso falar para você, certo que levemente o Ivo 13, digamos, tem um processador mais fluido. O W46 é um pouquinho mais arrastado. Isso agora mostrando o W26, também é um processador um pouquinho mais arrastado. Então assim, o Ivo 13, no ponto de processador, ele sai na frente entre esses três smartwatches, na parte de fluidez do sistema operacional. E uma outra coisa que também não é segredo para ninguém, é tudo igual, a mesma coisa, se trata dos ícones dos smartwatches. Esses pontos são bem interessantes a gente comentar, porque tem muita gente querendo comprar um desses três smartwatches, inclusive aí, tem link na descrição. Usa o cupom FTECH, parceiro de confiança, para você adquirir ou o Ivo 13, ou o W46, ou o W26. Não esqueça de usar o cupom FTECH. Olha só, os ícones são praticamente, ou são a mesma coisa. Está aqui, olha, o desenho, o formato dos ícones são a mesma coisa. Tanto o W26, quanto o W46, quanto o Ivo 13. Os ícones são bem iguais, smartwatches muito bonitos. Agora uma coisa muito interessante nesses smartwatches é o seguinte, o botão coroa, o botão coroa do W46, você não consegue interagir. Se você for aqui para o Ivo 13, já o botão coroa do Ivo 13, você consegue interagir com o menu, lembrando que o botão coroa também do Ivo 13, você consegue usar ele como botão de seleção para alguma função. Já o botão do W26, você também não consegue interagir. Lembrando que o W26+, você já consegue sim fazer essa interação, igual eu fiz ali no Ivo 13, ou seja, o botão coroa, você vai girar, e ele vai movimentar o menu. Então isso é uma informação também muito importante. Outra coisa interessante para você, o alto-falante do W26, já tenho vídeo aqui no canal, fiz uma live, um teste ao vivo de chamadas, ele funciona ali razoavelmente bem. Eu digo para você que no momento de emergência, se você precisar falar pelo relógio, ele vai representar perfeitamente. O Ivo 13 também da mesma forma. Dá para falar tranquilamente, lembrando que o Ivo 13 tem um alto-falante levemente melhor do que o alto-falante do W26. O W46, como você não consegue efetuar e receber chamadas nele, somente esses dois ali é possível, ele não tem alto-falante, é claro, mas sempre quando alguém te liga, ele vai te notificar, te mostrar aqui na tela quem é que está te ligando. Isso é legal. Sobre o ponto de notificações, todos os três smartwatches, eles te mostram sim todas as notificações possíveis que você pode receber aí no seu telefone. Lembrando que muita gente tem dúvida quanto à questão dos ícones, como aparece nos três smartwatches, será que no Ivo 13 aparece sim o ícone do WhatsApp, ou do Facebook, ou então do Instagram? E assim também como no W26 e no W46? Olha, isso depende muito de marca de celular. Ou seja, qual modelo do celular que você usa, isso depende muito. Mas já vou adiantar para você o seguinte, se você usa iPhone, certamente ele não vai aparecer o ícone. Vai aparecer ali um ícone só de notificador remoto que não tem nada a ver, por exemplo, com o ícone ali do aplicativo que você tem no seu celular. Agora um ponto muito interessante, bateria, estilo de carregador, como funciona? Quem dura mais? Vamos lá então. Olha, de acordo com os testes já feitos, eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo também usa um desses três smartwatches, pode deixar o seu feedback aí embaixo. O W46 sobre o ponto de bateria, ele se destaca. Tem gente que está durando uma semana com a bateria do W46. Então, W46 saiu na frente, dura quatro, cinco, sete dias tranquilamente. Ivo W26, pelo menos na sua primeira versão, que é essa aqui, está durando cerca de um dia, um dia e meio. Isso decepcionou para muita gente. Ivo 13, conforme prometido aí pela fabricante, a durabilidade de bateria dele é cerca de um dia e meio, dois dias também. Mas é importante a gente ressaltar que, claro, o forte da linha Ivo não é bateria. O forte da linha Ivo é sim design. Ivo 13 tem carregamento por indução, assim também como o Ivo W46 tem carregamento por indução. E, claro, o W26, o carregamento dele é um carregamento magnético. Mas ambos aí têm uma ótima forma de carregar. Tem gente que não gosta de carregamento por indução. Tem gente que curte mais carregamento magnético. Lembrando que o W26, essa parte aqui do carregador que prende aqui atrás, fica muito firme, muito legal. Não vi reclamações, como outros relógios, por exemplo, que quando você pluga ali atrás o cabo, ele começa a soltar por qualquer movimento. Isso é um ponto interessante também no W26. Por isso que eu falo, gente, esses três relógios aqui, Ivo 13, W46 e W26, são os três mais fortes agora da linha Ivo. Agora, é claro, para você escolher, é importante que você veja qual, de fato, vale mais a pena para você. Se é um desses dois, são custo-benefício, principalmente com a chegada do W26 Plus, ou se é o Ivo 13, que é o completão aí da linha no momento. Uma coisa muito interessante também, sensores de movimento. Esse sensor de movimento que eu falo, é aquele exatamente que você faz assim. Você vira o relógio e a tela acende. O W46, ele não veio com o problema que o W26 teve. Está aqui, ó. Esse aqui é o W26. Você gira, levanta a tela, demora muito para acender, muitas vezes não acende. O W46, ele funciona isso perfeitamente, apesar de que tem um delay maior do que o do Ivo 13. Mas, no resumo geral, é o seguinte, sensor de movimento para você levantar o pulso e a tela acender, o Ivo 13 e o W46 está de parabéns. O W26, na sua primeira versão, não funciona legal. Mas, segundo a fabricante, o W26 Plus já funciona bem melhor. E, claro, eu vou fazer a unboxing e vou testar, em breve, para você aqui, o W26 Plus aqui no nosso canal. Parte de sensores de atividades físicas. Todos os três smartwatches funcionam perfeitamente. É claro, nós sempre orientamos aqui no canal Fernando Tutoré Sec, que você, sim, não confie 100%, mas confie cerca de 70%, 80% nas funcionalidades. Tanto no W26, W46 e Ivo 13, é o mesmo desenho aqui também de funcionalidades. O mesmo desenho, o mesmo ícone, o mesmo estilo. Outro ponto muito interessante também, o que muita gente sempre pergunta, qual deles é a prova d'água? Olha só, é um ponto também muito interessante, que eu sempre falo aqui no canal, eu chamo de IP68 chinês. É isso mesmo. Se você vê aí na certificação, conforme os chineses mostram, tanto o W26, W46 e Ivo 13, diz os chineses que ele é IP68. Mas eu falo o seguinte, IP68 chinês, por quê? Não vou recomendar que você entre na piscina com um desses três relógios, ainda que você talvez já entrou, teve sorte, não aconteceu nada, beleza. Mas eu, aqui do canal, não recomendo você entrar na piscina. Então, assim, tomar um banho, pegou uma chuva ali, molhou a mão, talvez, de boa, você não vai ter problemas. Mas, para forçar bastante, não force. Mas, assim, aquele problema que nós tínhamos no Ivo 12 Pro, por exemplo, esse problema nós não temos no Ivo W46, no Ivo 13 e no Ivo W26. São a mesma resistência de água os três. Então, assim, repito, banho normal de boa, mas não vai forçar, não vai fazer pressão com esse relógio aqui entrando numa piscina, ou talvez ficando duas horas embaixo do chuveiro, só para mostrar que você tem um relógio que é a prova d'água. E a gente fecha o vídeo falando para você de duas coisas muito interessantes, sobre a parte de acessórios. Os mesmos acessórios que tem, que serve para o Apple Watch, vai servir também tanto para o Ivo 13, e W26 ou W46. Fique tranquilo quanto a isso. Pode ser que na película alguma coisa ali dê alguma diferença, pouca coisa, mas na sua maioria de acessórios, pulseiras, cases, tudo vai servir. E o último ponto é o seguinte, conexão. Nós estamos tendo alguns problemas ainda na conexão com o Ivo 13, que é o aplicativo M-Active, mas algo que já está sendo corrigido aí pelo desenvolvedor. E, é claro, o W26, a gente não teve problemas, exceto com o fundo Pro, que estava com problema, mas já está sendo corrigido também. Mas tem outro aplicativo que você consegue conectar o W26, e, é claro, também no W46. Fit Cloud Pro teve um probleminha aí recentemente, mas algo que já foi corrigido. Mas uma coisa, gente, que é muito interessante falar nesse vídeo para você é o seguinte, todo esse problema de conexão que você teve ou está tendo, talvez, com o Ivo 13, W26 ou W46, isso não é problema do relógio. Está aí muito interessante saber disso. Infelizmente, isso é um problema de aplicativo. E a gente fecha o vídeo falando para você o seguinte, se caso eu fiquei faltando falar alguma coisa, deixe embaixo sua opinião nos comentários ou a sua pergunta também. Mais uma vez, muito obrigado para a sua audiência aqui no canal e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.